Olá pessoal, olha aqui mais uma vez, Sandra Arte com papel. Estou chegando aqui pessoal com um boneco chamado Pig, tá? Dino Pig, né? Pra quem conhece, vou mostrar ele pra vocês e pra quem pediu, também vou mostrar ele pra quem pediu. Então, vamos chegar aqui com ele, ó. Dino Pig, né? Chamado Dino Pig. Me pedi pra fazer ele, tá? Então, fiz dessa forma, ó. Da mesma forma, né? Daquela... dos bonecos, né? Que tem essas articulações aqui, ó. Então, o Dino Pig, ele saiu assim, ele ficou assim, tá? Pela forma que ele foi feito aqui, desse jeito aqui, ó. Com articulações 100%, ó. Aqui, ó, no joelho, ó. Para vocês que não viu ainda esse modo de boneco, né? Que você pode fazer qualquer personagem, em cima desse esqueleto, né? Desse modo de esqueleto com articulações 100% articulado, ó. Ó, aqui... Todos esses bonecos, ele abre escala, né? Ó, mexe no braço aqui, ó, no cotovelo. Ele abre os braços, ó. Ó, fica com as pernas abertas. 100% abertas também, hein? Aqui, ó. Aqui, a articulação aqui, ó, no joelho. No outro. Aqui, a articulação dele é assim mesmo, ó. Que não tem essa articulação aqui, né? Para que possa fazer isso. Não é. Para quem viu o tutorial, sabe como foi que eu coloquei, né? Essa parte aqui, aqui. Dentro do... Aqui nessa parte do corpo, né? E colei, tá? Aí fica assim, ó. Aqui, o Dino Pig, ele saiu assim, tá? Ó, o rosto dele, a cabeça dele também. Ó. A pintura eu fiz com lápis, tá? Lápis de cor. Por isso que vocês estão vendo meio que a pintura não está tão bem, né? Mas se você for fazer o seu boneco, né? Você faz... Tenta fazer melhor, né? Se quiser fazer melhor, tenta fazer melhor com materiais diferentes. Como tipo tinta, guache, outros tipos de tinta, né? Fica o critério de vocês, tá? Eu aqui pintei ele com... Estou pintando esses bonecos com lápis de cores mesmo, tá? Aqui, ó. Por isso que aqui fica branco, ó. Mais articulação, ó. Mas não tem problema, né, pessoal? Aqui, ó. Aqui. Articulado. 100% articulado. Aqui o pezinho dele, ó. Aqui a mão. Tem esses detalhes aqui. Esse detalhezinho aqui que eu não sei o que que é, né? Que fica na mão dele. Tá? Então, foi assim que foi feito o Dino Pig, né? Desse modo aqui de articulação. 100% articulado. Foi assim que ele saiu, tá? Foi assim que ele ficou o resultado. Dessa forma, né? De boneco, ó. Aqui, ó. Pra fazer os detalhes aqui, ó. Pra quem quer saber como fazer os detalhes, pessoal, do seu personagem. Porque vai variar de cada personagem, tá? Me pediu pra me ensinar fazendo, tipo, fazendo o boneco, né? Que a pessoa quer, tá? Ensinar-se a fazer tal boneco. Não tem como, tá, pessoal? Não tem como fazer ensinando, né? Fazendo as que quer que eu faça. Ensinando fazer a cada personagem, né? Cada boneco. Não tem como porque é muito demorado, pessoal. É demorado muito, né? E o tempo meu, não dá, né, pessoal? Tutorial, eu ainda faço, né? Modo de esqueleto. Vários modos de esqueleto aqui na minha playlist. Tem vários tutoriais de como você pode fazer o seu boneco. Aí você vai usar a sua criatividade e vai colocar o seu personagem em cima do esqueleto. Fazendo os detalhes do seu personagem. A cada detalhe, né? Como eu fiz aqui, ó. Esse modo aqui, de esqueleto, né? Você vai ter que pegar os papelzinhos. Você olhar o seu personagem. O que ele tem no corpo dele, tá? Dependendo da roupa dele, dos trajes dele. Do que ele tem. Você vai fazendo os detalhes. Isso aqui eu fiz, ó. Simplesmente eu peguei um pedacinho de papel, ó. Depois do esqueleto pronto, tá? Aí eu pego um pedacinho de papel. Faço a medição aqui, ó. Ó. Do braço, né? De cada parte, né? A parte daqui e a parte de baixo. Aí faço isso, ó. Eu fiz isso, né? Cortei um pedacinho de papel. Ó. Aí fiz a medição, né? Tudo. Ó. Fiz assim, ó. Medi. Pronto. Aí, esse aqui, né? Que é uma cor verde, né? E tem essas pintinhas aqui pretas. Eu peguei o lápis, ó. Vou colocar aqui em cima. Peguei o lápis, ó. E fiz isso. Pintei todinho, né? Essa fitinha aqui de papel. Tá? Ó. Como ele é todo verde, foi bem mais fácil, né? Agora, se ele tivesse bem mais detalhes, ia ser um pouco mais... Mas, usando a criatividade, né? E olhando, analisando. Você chega lá. Você faz o seu boneco, o seu personagem. Aqui, ó. Fui e colei aqui, ó. Depois do esqueleto pronto, né? Aqui, ó. Ó. Né? Ó. É porque eu não pintei direito, tá? Pinto com lápis, né? Pintei. E fui e colei aqui, ó. Depois eu fiz essas pintinhas aqui. Que ele tem essas pintinhas, né? Como vocês estão vendo, ó. Pra quem conhece, esse Dino Pig. É... Dino Pig, né? Pig. Pronto. Foi assim, ó. E assim sucessivamente. Fiz aqui, aqui, ó. As partes aqui, ó. Da coxa. Das pernas. Fui vendo o que ele tinha, né? No corpo dele. E fui fazendo os detalhes. Que foi essas pintinhas aqui. Depois de pintar daqui. Essa parte aqui do corpo. Eu pintei diretamente aqui, ó. No corpo do boneco, tá? Mas se vocês quiserem fazer outra parte, né? Dessa aqui, ó. Fazer fora a parte. Depois pintar. E depois colar em cima. Aí vocês fazem. Mas eu fiz assim. Que é... Tem que ter muita paciência, né, pessoal? Pra cada coisa, né? Trabalho. Trabalho. Todo é trabalho, né? Então eu fiz assim mesmo. Por isso que a pintura não ficou bem, né? Se eu pintasse com tinta guache. Eu não tô procurando a pintar com tinta guache. Por quê? Porque alguns bonecos assim de papel. Às vezes pode danificar, né? Dependendo do modo que o esqueleto é feito. Molhar. Molhar muito, né? Porque tinta molha, né? Então eu prefiro fazer assim com lápis mesmo. É bem mais criativo, né? Tipo assim. Boneco quando fica assim. Na minha opinião, tá? Então aqui, ó. Foi assim que saiu o... Deu pra entender, né, pessoal? Vai variar de cada personagem. O que que ele tem no corpo dele, tá? Os trajes, alguma roupa diferente. Aí faz o detalhe. Se o boneco que ele tem aqui na parte do braço tem algum detalhe, você faz a mesma coisa que eu fiz aqui. Cortei um papelzinho. Olho. E faço os detalhezinhos assim, ó. O que que tem, né? No corpo do boneco. Faço os detalhes, desenho. O que que tem. E a cabeça também. O rostinho é fora a parte. Faz o rosto, ó. Simplesinho. Faz o rosto do seu personagem. Fora a parte. Depois, cola. E se não quiser colar, se ele tiver rosto extra, você vai deixar solto, né? Aqui. Aqui tem o pescozinho dele aqui, ó. Pra quem já viu o tutorial. Eu mostrei, né? Que nesse esqueleto ele tem o pescoço onde vai colocar a cabeça, né? Do boneco. Aqui eu colei, que não era preciso tirar, então. Então, tá aqui, né? Então, tá aqui o Dino Pig. Pra quem me pediu, deixa o like aí, né, pessoal? E se você é novo no canal e não é inscrito, se inscreva. Deixa aquele like, compartilha em geral e não esqueça de ativar o sininho para você ver todos os vídeos que Sandra Arte, com papel postal, o que é que ele faz, pessoal? Ó. Vem, ó. Ele desce, ó. Ó o manejo do boneco. Ó, sobe. Ó, fazendo só esse movimento aqui nas perninhas dele, ó. Na articulação das pernas. Olhem bem. Ó, ele abaixa, mas não vai até a parte de baixo, ó. Ó, depois sobe, ó. Ih! Hum! Então, é isso aí, pessoal. Tá aqui o Dino Pig. Então, é isso aí, né? Vou dar a finalidade ao vídeo. Fique com Deus a todos e até o próximo vídeo. Se Deus permitir, fui e falou!